Música Pastor, me perdoa, minha voz está horrível A garganta está aqui, só Jesus na causa Estou um pouco grifada Mas o que eu vou falar aqui Pode ir o áudio Que eu falei aí, esse áudio pode ir para o ar Que eu tinha fome e sede Para que um dia isso viesse à tona Eu falava como eu queria que um dia tivesse uma oportunidade De ir em programas de televisão E falar o mal que a universal me causou Jesus me abençoou 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 Mas quem me abençoou foi Jesus É como se nós tivéssemos que pagar pela bênção Aí a gente recebe a bênção Dá testemunho Aí a gente é levantado ao obreiro E de obreiro ali a gente vai ser escravizado Espinhazado Humilhado Os pastores da universal parecem uns cavalos Eu falo mesmo assim Se o senhor quer saber Eu tinha fome e sede Que um dia Tem a oportunidade que eu estou tendo hoje Que vocês estão dando Isso estava engasgado na minha garganta Há muitos anos Hoje como eu sou divorciada E minhas filhas casaram E eu saí da universal em 93 Em junho de 93 Quando foi Em primeiro de dezembro de 94 Meu filho sofreu um acidente de moto E veio a falecer Com 20 anos de idade Um ano depois que eu saí da universal Que ele joga tanta praga em cima da gente Tanta maldição Que eu falava Meu Deus do céu Eu sempre vi Pois que eu Mesmo lá dentro Eu estranhava muito Que chegava na sexta-feira Os pastores pediam pra ir atrás de arruda Pra poder jogar arruda com água consagrada no povo Isso é coisa de feitiçaria Teve uma época também Na igreja lá de Franca Que era um cinema Primeiro foi alugado num salão menor Depois eles foram pro cinema Que era bem maior E aí Ali Quando foi feito o altar Ali naquela igreja O pastor pediu Pra que nós enterrasse a bíblia Pra que cada um comprasse uma bíblia Colocasse o nome da família Pra poder ser enterrada Aí Depois que eu saí de lá Falei Poxa, como que pode A palavra de Deus Ser enterrada Isso é feitiçaria E quando eu fiquei lá E a minha vida de mal a pior De mal a pior Minha vida era uma desgraça Eu ficou pior Quando eu fui pra lá Eu fiquei pior Porque aí eu era oprimida Que quando eu fui pra lá Era uma pessoa nervosa Era uma pessoa que eu fumava Uma pessoa que eu gostava muito de cerveja Graças a Deus Jesus me libertou Só que é como se eles Cobrassem o milagre Que Jesus fez na vida da gente É como se nós tivéssemos que pagar Na ocasião Que eu fui pra Franca Que eu procurei salão pra eles Lá foi uma senhora Que já assistia os programas dele Pela televisão Dona Zenaide Se eu não me engano O nome dela O sobrenome dela Eu não lembro O sobrenome dela agora Sei que era a Zenaide O esposo dela Chamava Arsenio Ele advogado Pessoa bem constituada Na cidade de Franca E essa senhora Ele tinha se divorciado dela Tinha ido embora E ela pro marido Voltar pra ela Aquela mulher ali Ela deu carro Ela deu joias Ali ela foi dando tudo Pra Universal E esse marido não voltou Aí eu fiquei ali Fazendo a obra Eu já tava de obreira Dois anos Junto com o pastor Atilho Fiquei um ano Com o pastor Atilho E antes dele Era um outro pastor Pastor Jackson Antes o Atilho Era o Jackson E eu sei que eu fiquei dois anos De obreira em São Bernardo Aí fui pra Franca Abri a igreja pra eles Procurei salão Eles que abrem Procurei o salão pra eles E aí Essa senhora Dona Zenaide Foi comigo na prefeitura Me apresentou pro prefeito Era amiga do prefeito E sei que ele me arrumou emprego De inspetora de aluna Fiquei muito feliz Trabalhei três anos e três meses E tudo quanto eu ganhava ali Pastor Eu ganhava muito bem Eu ganhava duas vezes mais Do que uma pessoa concursada Que já estava lá Há oito anos De inspetora de aluno Eu fui ganhando mais do que o dobro Pela prefeitura E E essa dona Zenaide ali Ela foi entregando tudo E eu também entregava todo o meu salário Era aquela ameaça Eu passei por despejo Por Por aviso de despejo Enquanto eu estava lá Por cinco vezes Pra honra e glória de Jesus Eu nunca fui despejada Que eu entrava em oração Vivia em jejum de 24 horas E Deus nunca permitiu Que eu passasse por essa vergonha E ganhava muito bem Inclusive em Franca Como inspetora Eu ganhava muito bem Só o que eu ganhava Dava pra eu pagar Aluguel sossegada Toda a despesa da casa Dava pra eu Ter uma vida tranquila Porque eu ganhava muito bem Meu marido era relogioeiro E por eu ser obreira da Universal E eu entregava tudo na Universal Ele se enfiava em jogo Jogo de videopoker E ele era infiltrado em casa de jogos Ele gastava tudo em jogos Eu gastava tudo com a Universal E ali foi uma coisa assim E na Universal A ameaça deles é o seguinte Você que deixou do aluguel lá Pra pagar teu aluguel Você não tá vendo Que Deus tá vendo Que você deixou esse aluguel lá na gaveta? Você tá pensando Por que você não trouxe pra igreja? Da tua água Da tua luz Até isso Que era da necessidade da gente Eles Exigiam Você tá pensando Era uma ameaça Era como se fosse um Deus carrasco Eu conheci Um Deus carrasco Hoje Pela misericórdia de Deus E pra honra e glória de Jesus Eu estou na Assembleia de Deus Depois que eu saí de lá Eu já passei por vários ministérios Vários Porque tudo que eu vejo Assim que não tá de acordo com a palavra Eu caio fora mesmo Eu não fico Porque a Universal É uma feitiçaria disfarçada Eu sempre falava Que era um terreiro de macumba disfarçada Que eles mandam as pessoas Tirarem as imagens de dentro de casa Aí eles colocam a cruzinha Eles colocam arroz Sal grosso Eles colocam Pra enterrar a Bíblia São piores Que os macumbeiros Porque os macumbeiros Então não usam o nome de Deus E eles usam o nome de Jesus Que é uma vergonha E o Senhor me perdoa Até por eu estar assim um pouco Porque essa oportunidade Eu sempre falei Deus, eu queria tanto uma oportunidade De um dia poder tacar a boca do trombone As minhas filhas Uma tinha Na época que eu fui pra Franca Uma tinha Dez anos A outra tinha oito anos E quando eu saí da Universal Em junho de 93 Aí a minha filha Com 14 anos Tinha que levantar 5 horas da manhã Pra estar na igreja Às 6 horas Na reunião de obreiros No sábado, domingo 6 horas da manhã Eu vivia de banco Porque eu era rebelde Eu era rebelde Infelizmente A minha filha Eu tive que dar uma surra nela Me arrependo amargamente Porque minha filha hoje É uma bênção de Deus Eu tive que dar uma surra dela Me arrependo Porque eu tinha que ter chamado A polícia Eu tinha que ter procurado A justiça Fazer eles me devolverem Todo o meu dinheiro Porque quando eu saí de lá Fiquei morando na casa de um Na casa de outro Dormindo na casa de um Comendo na casa do outro Meu marido Veio com meus filhos Pra São Paulo E eu fiquei sozinha Em Franca Sem ter onde morar Dormindo na casa de um Na casa de outro Eu tive que vender Os meus móveis De dentro de casa Pro meu fiador Não perder a casa Ali em Franca Eu conheço muita gente Maria Amélia Santana Ela vendeu a casa dela Ela deu tudo da casa Estava pagando aluguel Teve tantas outras pessoas Se eu for por aqui For falar Eu vou lembrando De pessoas que foram dando Tudo, tudo E ficando na miséria Pra hoje ver essa luxúria Dessa família Sabe? Pra ele estar nessa luxúria Quanta gente ficou na miséria Eu fui uma delas Pastor, eu saí de lá Muito revoltada Muito revoltada Porque eles roubaram Porque eles roubaram Eu falo que roubaram Devaram tudo Como Tinha um pastor Que dizia assim É tudo pela Como que ele dizia É por livre e espontânea pressão Gente Pega o voto Pega o envelope É por livre e espontânea pressão Era desse jeito Eu saí de lá em 93 Fiquei até agosto de 94 Esse Armando Ele morava a avó dele Que criou ele E na hora que a avó mais precisou Ele foi ser obreiro Pastor da Universal E quando ele Assim que ele foi colocado De pastor auxiliar Eu sei que houve um Uma gravação Que o pastor Que ex-pastor Na época já era ex-pastor Fernando Kramer Não sei Se vocês conhecem Eu sei que o Fernando Kramer Ele Gravou um áudio lá Como se fosse Gravou uma fita Como se fosse o Armando Que tivesse gravado E foi uma fita Falando da Universal E eles pegaram e colocaram ele Largaram ele de canto Como fazem, né? Abandonaram ele Aí ele falou E agora? Eu não posso ir para a casa Da minha avó Eu vou para a rua Conversei com o meu marido E esse Armando Foi morar na minha casa E ele morando Na minha casa E é lógico Ele ia para a igreja Comigo, né? Eu tinha carro na época Uma Brasília E aí Pastor Antílio Ele me chamou Falou Como que pode? Uma pessoa que se rebelou A senhora por dentro Da sua casa Para morar dentro Da sua casa Nossa Eu fiquei com uma dó Que eu falei E agora? Eu vou pôr ele na rua Aí Infelizmente Que eu devia ter levado Ele para Franca Junto com a gente Sabe, pastor? Me arrependo Que eu não teria sofrido tanto Que Em 1988 Aquele Armando Falou Eu vejo o Universal Indo como se fosse um navio Indo A pique Para o inferno Que eles colocaram O dinheiro No lugar do sangue De Jesus E eu sei que Quando eu falei Armando Agora nós vamos embora Para lá, né? Eu vou abrir o Universal Vou procurar o Universal Lá para eles Ai, Sandra Você está cega A senhora está cega Abre o olho Mas eu estava Né, cega Eu estava fanática Ali pela Universal, né? Estava ali No primeiro amor Então, para mim Tudo Eu aceitava Tudo que eles faziam, né? Olha Não desejo Para ninguém O que eu passei ali E quando eu saí Saí como louca Como endemoniada Que é o que eles fazem Com todos Que vocês Vocês sabem Que vocês estão vivendo isso Não é hoje E quando foi Para ver Como é a artimanha deles Inclusive Né, se tiver que gravar Um outro áudio Que eu tenho que Se eu tiver que escrever Para fazer um áudio Resumindo mais Para pôr isso no ar Faço questão De dizer meu nome Tá? E... Hoje meu nome não é mais Sandra Maria Marinho É Sandra Maria Lopes Porque eu me divorciei E... Não tenho medo Tive aqui para a justiça Para testemunhar Que na ocasião Eu não processei eles E não ganhei E não tirei uma casa deles Que seria com o meu dinheiro mesmo Porque a minha filha Essa de 15 anos Na época Estava assim Né? Ai mãe não faz isso Que não E pela minha filha E por não ter testemunha Porque na hora do vamos ver Tudo bem Não é que nem hoje Hoje eles se perseguem Imagina eu Que foi em 93 Quando eu saí de lá Depois de 13 anos Dentro dessa seita Imagina eu sozinha Ninguém do meu lado Para ser minha testemunha Não é como hoje, né? Mas que eu tive muita vontade De processá-lo Eu tive sim Homem arrogante Uma vez só Que ele foi lá em Franca Foi com a esposa dele E a esposa Deu uma olhadinha Para a gente Dizia aquele sorrisinho amarelo Ele nem um bom dia Nem uma boa tarde Ele não dá para a gente Eles não dão a paz Do Senhor Jesus E tem mais Quando Aí quando Abriu a Record Lá Em Franca Aí O pastor Veio me convidar Para dar meu testemunho Como eu sabia Que era eu Que tinha procurado O salão, né? Era para eu dar Testemunho E eu de inspetora De aluno Até o Romualdo Teve lá O Von Helde Também Teve lá E Me lembro Como se fosse hoje Que o Romualdo Pula Ia no seu lugar A senhora faz Um salgado muito bom A senhora divide Abrir uma casa De salgado E Pega um dinheiro Emprestado E abre Uma casa De salgado E a A Abençoada Aqui Pedia A conta Da Prefeitura Depois de Três anos E três meses Trabalhando lá Pedia demissão De inspetora E fui abrir Restaurante Aí Esse Pastor José Barros Que foi Para lá Com a esposa Na época Que eu abri Esse restaurante Aí eles pegavam Marmitex A semana inteira Eu fazia Pela metade Do preço Que eu já Estava levando Prejuízo Aí E chegava Na hora De pagar A mulher dele Imagina Eu não peguei Tudo isso Eu não peguei Olha Eu vou contar Só Jesus Na causa A gente vai falando Uma coisa Eu vou falando Uma coisa E vou lembrando De outra E Aí quando Abriu o canal De televisão Lá O pastor Queria que eu fosse Dar Meu testemunho Falei Como pastor Que tudo Que eu recebia Aí da prefeitura Eles me pagaram Como se estivessem Me mandando embora Pagaram todos Meus direitos Todos Meus direitos Eu enfiei Na universal Todos Todos Fundo de garantia Tudo que eu recebi Eu fizemos tudo lá E abri o restaurante E aí eles iam pegar comida lá E mandavam eu marcar E eu não tinha dinheiro pra nada Pegava fiado no mercado Aí esse pastor José Fernando José Barros É um que tem uma cicatriz no rosto De uma garrafada que ele levou Eu não sei se ele continua Na Urdina hoje A esposa dele Chama Edna Ele vai lá Vai dar o testemunho Não Deus tem que abençoar essa mulher Porque se Deus não abençoar Eu mesmo vou abençoar essa mulher Porque essa mulher É pau pra toda obra E sempre me elogiando Elogiando Mas parecia um cavalo Ao mesmo tempo que ele elogiava Ele dava as patadas dele Isso era aí Qualquer um Qualquer um Ele O pastor Gers Que veio antes dele também E aí mandou Pediu pra eu dar o testemunho Eu falei Pastor Mas a minha vida Eu tô endividada Aqui nessa cidade O pessoal agora Tá conhecendo meu restaurante Aí vai Falar Nossa Ela tá dando testemunho lá Que tem isso Fala que você tem carro Fala que você Eu falei Pastor Eu tenho um carrinho velho Caindo de pedaço Não dá o testemunho Fala que você tem carro novo Que você tem casa Que você Tem um restaurante Tá pastor Mas eu tô endividada Eu tenho vergonha Eu vou lá contar mentira Na televisão Não Você vai falar Fala que você tem tudo isso Fala que você tem pela fé Aí hoje Quando eu vejo essas pessoas Na televisão Que quando eu mudo de canal Que eu vejo alguns testemunhos Falando lá do templo de Salomão Falando das bênçãos Eu falo Será que isso é verdade? Porque a pessoa lá hoje Tem pessoa que conta Que tem até avião Eu não sei na onde Porque eles Eles enfiam tudo na Universal E ele falava Nossa A senhora tem que falar Que a senhora tem Pela fé A senhora não tem fé Que a senhora vai ter? Mas pastor Tá errado Isso é mentira Vai falar pela fé Mas Deus é tão maravilhoso É tão fiel Que aí eu contei Fui pra televisão Contei Como que eu cheguei na Universal Eu tinha sido liberta Do cigarro Eu tinha sido liberta Das bebidas Da bebida Da cerveja Né Eu tinha aberto Um restaurante Que eu tava começando A minha vida em Franca Pois pastor No dia de dar o meu testemunho Pastor Domingues Que era líder De região Que já me conhecia Que fez a obra comigo Junto com o pastor Atilho Na Na Oswaldo Aranha Pastor Domingues Já me conhecia E ele viu Que eu tava arrasada Ele viu Que eu tava lá Mas que eu tava arrasada Ele me chamou Aí quando ele foi pra lá Eu fiquei toda contente E eu falei Eu sei agora Que vai ter alguém Que me conhece Que vai me dar força Né E pra honra e glória De Jesus Quando ele assumiu Ele mudou tudo E eu não fui contar mentira Na televisão Pra honra e glória De Jesus Porque eu não ia mesmo Eu não ia Eu não ia falar Sabe Deus me conhece Deus sabe Eu não sei o que Deus ia fazer Que lá mentir Eu não ia mesmo não Que ele mandou eu dizer Que eu tinha tudo E antes desse Fernando Barros Ir pra lá Que era o pastor Gerson Com a Rúbia Eu não sei Se ele voltou a ser pastor Esse pastor Gerson E na época Que ele foi pra lá Eu tava numa miséria Tava numa miséria Eu tava Sabe E Não Quer dizer que Eu ainda trabalhava De inspetora de alunos Tá Na época Que o pastor Gerson Foi pra lá Mas eu entregava Tudo ali E eu tava Com uma vida miserável E eu fui Conversar com o pastor Gerson Ele era muito cavalo Muito Estúpido Bruto Bruto Mais bruto Que só Jesus Na causa Que um dia Ele teve coragem De falar Pra uma obreira Começou o tempo Fechou E falei Vai chover E o povo Não vem pra igreja Obreira Sônia Cata esse tapete Joga na cara De Deus Nossos obreiros Nós todos Olhamos um pra cara Do outro Falei Jesus Sabe Falei Meu Deus Aí tá Esse pastor Ficou lá Um tempo Não sei Uns oito Eu sei que ele não chegou A ficar um ano Aí chegou um dia Aí eu falei Esse pastor Ele é bruto Ele é desse jeito E é com ele Que eu vou conversar Como eu tinha fama De rebelde De queixo duro Eu falei É com ele mesmo Que eu vou A gente vai se entender E eu cheguei Pra ele Pra esposa Falei Quero conversar Com vocês dois E aí eu falei Ai pastor A minha vida Eu faço de tudo O senhor viu O meu tempo todo É aqui na igreja Eu trabalho fora Mas me dedico A obra Eu venho todo dia Pros cultos E sou uma pessoa Que tem na minha casa Em ordem Procuro Eu faço de tudo Pela igreja Pela obra E minha vida Não manda Eu tô endividada E ele via Os votos Que eu fazia Que eu era Dizimista Ele via Tudo que eu fazia Ali Sabia que eu ganhava Muito bem E eu falei Eu tô devendo aluguel Eu tô apertada Eu tô assim Eu tô assada Eu não sei mais O que eu faço Ele olhou bem Dentro do meu olho E me disse Sim Esse brilho No seu rosto Esse sorriso Eu achava Eu achava Que a senhora A senhora é provada E a senhora Não é aprovada Pastor Aquele dia Porque realmente Eu vivia sorrindo Eu vivia alegre As pessoas chegavam Na igreja Eu ia pedir oração E eu tava sempre ali Conversando com uma Dando atenção pra outra Pela misericórdia de Deus Pela glória de Jesus Que era jejum De 24 horas Direto Uma vez por semana E Deus sabia A sinceridade Do meu coração Eu era Eu tava mesmo Sempre sorrindo Sempre alegre Sempre, sempre mesmo Não E tinha aquela fé Em Deus mesmo Aquela convicção Mas naquele dia Aquele casal Acabou Com a minha vida Acabou Acabou Sabe aquela flor Aquela rosa Quando está muito bonita Aberta Linda Maravilhosa Era eu Naquele dia Com tudo O que eu tava Derrotada Ali dentro Mas eu tinha fé Em Deus A minha fé Sabe Eu tava sempre Né E quando eles falaram Isso Aquilo Nossa Fiquei arrasada Arrasada Eu não tinha mais vontade Pra igreja Mas ainda assim Eu chorava Chegou a noite Eu fiquei uma semana Que eu só chorava Meu sorriso apagou O brilho apagou Eu só chorava Só chorava Eu ia pra igreja Nos cultos Eu só chorava Porque aí ele me pôs De disciplina Né Aí eu só chorava E Aí Quando foi Ficou uns dez dias Depois que isso aconteceu Transferiram ele É quando transferiram ele Que veio esse Fernando José Barros Que é esse Que tem a cicatriz No rosto Que era outro Animal Também Outro cavalo Ai que Deus Me perdoa Sabe Pastor É aqui Olha Hoje eu tô falando Com alguém Que tá me dando Ouvido Porque eu nunca tive Minha filha Toda a vida Foi contra Os meus parentes Até hoje Nós somos Em onze mãos Tá tudo vivo Quando eles Viu a minha situação No universal Eu perdendo tudo E depois Meu filho Que foi num acidente De moto Sabe o que eu ouvi Da boca De uma das minhas irmãs Nessa religião Aí você perdeu tudo Você tá perdendo tudo Agora você vai perder Teus filhos também Pastor Eu não desejo Pra ninguém O que eu passei ali Não desejo mesmo Hoje o senhor Tá Do outro lado Mas o senhor Está me ouvindo Eu sei que alguém Hoje tá acreditando Que viveu O que eu tô vivendo E eu sempre falei Deus Eu quero que pessoas Pra mim é impossível Aos meus olhos É impossível Mas a tua palavra Diz que tudo é possível Aquele que crê E eu creio Eu creio Que um dia Eu vou Que vou ver assim Pastor de lá de dentro Se levantando Contra eles Porque eu levantar E quando eu saí De lá Espalharam lá em Franca Que eu tinha me Que eu tinha blasfemado Contra o Bispo Macedo Quer dizer Que eu já tava Condenada no inferno Porque eu já tinha Blasfemado contra O Bispo Macedo Aí essa irmã Que me levou Pra Quadrangular Nossa Essa irmã Foi uma benção Na minha vida Que ela me levou Pra conhecer o pastor Da Quadrangular E aquele povo Da Quadrangular Me pegou no colo Já me mandaram Dirigir um ponto De pregação E eu fiquei um ano Saí de lá Já renovada Com a minha fé Renovada Aí eu volto Pra São Paulo Que meus filhos E meu marido Já tinha vindo Eu fiquei lá Um ano sozinha Morando na casa de um Comendo na casa do outro Agradeço muito a Deus Que nenhum dia Eu dormi na rua Isso não aconteceu E nenhum dia Eu fiquei sem comer Ainda foi ao ponto Que eu cheguei A minha experiência Da IUD Foi isso daí Eu saí muito pior Do que eu entrei Muito pior Mas hoje Eu tô podendo Alguém tá com Me ouvindo Minha voz Que até hoje Ainda tá embargada Mas eu tenho certeza Que hoje Eu me libertei Sabe De tudo De tudo que tava preso No mundo espiritual E a minha vida Desde que eu saí de lá Olha Eu já passei Por vários ministérios Agora na Assembleia de Deus Eu congreguei Eu morei em Minas também Congreguei dois anos lá Agora eu tô Tô morando Em Santo André São Paulo E graças a Deus A minha filha Era desta igreja Assembleia de Deus Ministério Santo André Agora em fevereiro Fevereiro não Em janeiro Faz três anos Que eles mudaram Pra Flórida E pela misericórdia E pela misericórdia De Deus Pra honra e glória De Jesus Eu tô indo Pra Flórida Pela quarta vez Minha filha Se formou em direito Até hoje Ela Ainda defende A Universal E graças a Deus Minhas filha Minhas filhas Minhas filhas casaram E pela glória De Jesus Eu tô sozinha Hoje Tô com 66 Anos E o senhor Ouve aí Depois se o senhor Quiser que eu gravo Um Quiser resumir Pra mim Num papel Eu sei que Sua vida Deve estar Super corrida Porque o que tem De reclamação Eu sei que não Tá escrito Né Mas eu tô botando Pra fora Aquilo que tava Engasgado Na minha garganta Desde 1993 Quantos anos Já se passaram Né Mais de 20 anos Mas isso ainda tava Embargado Na minha garganta E isso tinha que sair Tinha que sair Eu tinha que falar Com alguém Que um dia viveu Aquilo que eu vivi Sabe Passou o que eu passei Ali dentro Muita humilhação É tudo pelo dinheiro Tudo 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 Gira em torno Do dinheiro É cada coisa Que eu vi assim Sabe Assustadora Beijo até hoje Né E eu não consigo mais Sabe Não consigo mais ver Os programas deles Vai nem mudando O canal de televisão Eu não suporto Vem ver a cara Do Edil Macedo Sabe Pessoal arrogante Eles são arrogantes Igual esse Casamento Blindado Blindado com o que? Com dinheiro Com olho Né Diamantes E a minha filha De 14 Saiu Quando eu dei uma surra Nela Ela já tinha 15 Ela tinha 15 anos Já Aí foi que ela saiu Eu me arrependo muito Porque eu tinha que ter Chamado a polícia Eu tinha que ter levado Caso de polícia Que ela ficava Em reunião de obreiros Lá até 11 horas da noite Eu que tinha que buscar ela Para não deixar ela Vim sozinha Ali eu perdi carro Eu perdi tudo Perdi tudo Eu só não perdi uma coisa A minha fé Porque se hoje Eu estou de pé Eu estou pela minha fé Eu tenho uma revolta Muito grande E tanto é que hoje Eu moro aqui Pertinho de uma universal Mas sabe Ai Hoje eu matei A minha fome E a minha sede Que eu tinha muito Muito Desejo De um dia fazer isso E hoje eu estou fazendo Para a honra E glória De Jesus E continua mesmo E se um dia Eu precisar De uma testemunha Para estar ali De testemunha Eu vou Agora eu vou Para a Flórida Dia 31 E só vou voltar Dia 31 de janeiro Ficar três meses lá Mas se eu estiver Aqui no Brasil E me quiserem Para testemunha Para alguma coisa Estou eu aqui E vou mesmo Tá Que Deus Ele é fiel E Deus te abençoe A paz do Senhor E eu estou orando Por vocês sim Vou orar muito mais Deus abençoe E eu estou orando